Quando planejamos algo para nossas vidas, o universo conspira a nosso favor. O nascer de um novo dia, um novo capítulo no livro da vida. Completar 15 anos é um encanto, é o descobrir-se para a vida, reencontrar-se. Chegou a hora de apresentar ao mundo um novo despertar de sonhos para uma nova vida cheia de amor, esperança e descobertas. Parece que vivo um sonho, um sonho que certas vezes não quero mais acordar, e outros jamais parar de sonhar. O presente já não é mais hoje, tudo anda depressa, tudo acontece rápido demais. Chegou a hora de apresentar ao mundo um novo capítulo no livro da vida. Não tem palavras para explicar o que a gente sente para o meu filho. É um amor totalmente diferente, entre maria e mulher, só sendo a mãe para saber o que é esse amor. É incondicional. A primeira qualidade da Maria que eu admiro muito nela é a inteligência dela. É uma menina muito inteligente e muito dedicada. Uma menina determinada. A Maria é fantástica. É uma menina muito forte também. Uma menina que desde o começo da vida dela, ela já nasceu com vitória. E assim, uma vitória de cima da lua. Mas o que ela mais ama na vida é a dança. Ela ama a dança. Ela faz piano antes pequeno, ela dança, mas o que ela tem paixão é a dança. Só sendo o pai, para saber o quanto é incalculável o amor que eu sinto pela minha filha, pelas minhas filhas, pela minha família. Uma das conquistas que mais me marcou foi quando ela aprendeu a andar de bicicleta. Eu acho que ela tinha aí uns sete anos. Sete, talvez até oito anos. Toda criança começa de pequenininho, né? Só que, como o pai é ausente, consegui ensinar a andar de bicicleta, assim, foi algo que, não sei, cheio. Para mim, foi a primeira edição musical. Ela também deveria ter uns seis, sete anos, por aí. E que, para mim, assim, me marcou, porque eu sou pianista formada. Então, para mim, foi uma emoção incrível, assim. Espero que o dia de hoje seja inesquecível de você, assim como foi para mim o dia que você nasceu, foi inesquecível. Filha, eu desejo toda a felicidade do mundo. Quero que você saiba que vai ter um pai sempre do teu lado. E, no que for preciso, vou te apoiar. E eu desejo, no fundo do coração, que a tua felicidade supere infinitamente tudo o que você imaginar. Didi, eu te amo. Comemorar 15 anos é uma recompensa. A emoção vivida neste momento jamais será esquecida. E nada melhor do que comemorar com as pessoas especiais. Eu não sei se você lembra, mas eu lembrei que você estava na praia. Daí eu e a avó, a gente tinha ido para casa. Daí você e a mãe ficaram lá na praia. Daí uma hora você entrou no mar com a mãe e alguma coisa passou no teu braço ou você disse para a mãe. Você começou a sentir uma coisa estranha, assim, bem estranha no teu braço. Daí a mãe perguntou o que você estava sentindo. Daí começou a arder, arder. Ela fez o maior escândalo lá na praia. Todo mundo veio ver, achou que foi uma coisa bem pior, mas foi só uma água viva que tinha passado. Então, má parabéns pelo seu dia. Beijo. Eu estava lembrando de uma história aqui, que a gente estava aqui mesmo na casa do Gabriel. A gente estava brincando de esconde-esconde. Daí de repente alguém gritou, olha o bicho papão embaixo da sua cama. E você começou a chorar e saiu correndo, que estava com medo. Eu estou aqui para lembrar de uma história daquela vez que a gente estava brincando de verdade no desafio. Lá no colégio e você caiu do barranco e se jogou depois do barranco. Saiu rolando e depois todo mundo deu risada de você. E depois que gravaram um vídeo, você foi sentagiada pelo Gustavo. E todo mundo ficou rindo de você pelo vídeo. E você até hoje não sabe disso. Então eu vou falar que teu vídeo foi para o YouTube. Maria, são tantas histórias que a gente já passou junto, mas a que eu me lembro, assim, é de quando você estava dentro do teu guarda-roupa, me ligou e não parava de chorar. Você tinha tirado a nota baixa, que você estava escondendo a nota do teu pai. E você não sabia onde esconder, não entendia nada. Você não parava de chorar ou dar risada, não sei o que que era. Mas estava muito engraçado. Oi Maria, lembra a negativa, a melhor viagem de todas, a viagem de formatura, quando a gente estava na piscina e os tiozinhos lá criptam uma sacanagem e chamaram você para gritar o mérito. Era que quem gritava mais alto tinha que adivinhar. No fim, na última vez que gritava, era só você gritar, todo mundo ficava em silêncio. Você passou muita vergonha, mas foi muito engraçado. Parabéns Maria. Muitas felicidades. Tudo de bom. E que todas as ações se realizem. Parabéns Maria. Seu caminho até aqui se fez de passos firmes e fortes. E agora, como será, só você poderá dizer. Quando vem, nós começamos. Covid-19. Já é muito grande. Obrigado.